William, você está no mudo. A gente não consegue escutar. Não, ainda não. Evento ao vivo acontece isso, né? E agora? Agora, escuta. Bem-vindo. Valeu, obrigado. Bom, novamente, obrigado. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos os organizadores por mais esse evento aí, né? Que eu tenho a oportunidade de estar participando, trazendo aí um conteúdo do qual eu trabalho no dia a dia, né? Um pouco do meu conhecimento para vocês. Obrigado pela oportunidade, desculpem aí pelo inconveniente do áudio, tá? Bom, o que a gente vai falar, tá? Quem sou eu? Sou o William Nino Oliveira. Hoje eu tenho algumas funções no mercado. A principal é a Database Reliability Engineer do C6 Banking. O pessoal aí comentando já. O pessoal que trabalha comigo. Abraço a todos vocês. Principal, eu sou o principal Cloud Architect também na DataTurning e na Flapper, que são empresas que eu ajudei a fundar aí e venho trabalhando também no mercado, tá? Aqui estão minhas redes sociais. Twitter, LinkedIn, meu blog, GitHub, né? Os códigos que eu vou utilizar aqui, eu devo subir por lá. Tá bom, gente? E é isso, minha introdução. Então, por que utilizar Terraform e Vault para provisionar ambiente de banco de dados, né? Basicamente, tá? Quando você fala de banco de dados em si, né? Eu, na minha experiência de mercado, principalmente em grandes empresas, eu percebo que quanto maior os ambientes, mais problemas você começa a ver em termos de padrão. Se você não tem um padrão, os ambientes começam a crescer, nascer e crescer de forma desordenada e você começa a ter problemas, basicamente. Problemas de padrão mesmo, em termos de nomenclatura, você começa a ter problemas de segurança em termos de acesso, você começa a ter problemas de performance, principalmente, dos ambientes de banco de dados, e suas aplicações acabam sofrendo por conta disso, né? E, enfim, você precisa ter um certo padrão, principalmente quando você está lidando com ambientes gigantescos e que crescem todos os dias de forma exponencial. E o Terraform e o Vault, eles vêm muito para auxiliar nisso. Principalmente o Terraform, que a gente consegue utilizar ele para já acertar algumas questões de hardening, segurança e acesso, tá? Hardening por quê? Porque, ou guardrails, em alguns lugares chamam guardrails também, né? Você consegue, já na criação do seu ambiente de banco de dados, você consegue limitar algumas questões, né? Por exemplo, o tipo do disco que eu quero subir, quando a gente fala de uma caude pública, né? Ah, ambientes de desenvolvimento e homologação pode ser um disco mais lento, mas ambientes produtivos, não. Eu tenho que ter um disco sempre bem rápido, né? Para poder comunicar. Banco de dados é crucial eu ter um disco rápido, eu poder ter uma flexibilidade de aumentar esse disco, de mudar ali a parte de IOPS, tá? Eu poder também fazer a parte de tamanho de máquina. Putz, eu tenho um padrão para um determinado ambiente. Produtivo, desenvolvimento, homologação, posso ter padrões de tamanho de ambientes distintos, ou por aplicação, né? A parte de taqueamento, né? Dos meus recursos. Putz, recentemente a gente fez um trabalho grande em termos de taqueamento, a gente viu qual que o ganho que você tem tendo um ambiente bem taqueado, né? Não só em termos de custo, porque você vai enxergar melhor o seu custo, mas em outros termos mesmo, de configuração, de padronização do seu ambiente. Outros recursos podem acessar esse banco de dados ou os outros recursos da cloud de forma taqueada. Isso facilita muito a parte de automação. Enfim, essas são algumas vantagens que o Terraform te traz, né? A parte de segurança também, porque eu vou setar a criptografia por padrão do meu disco, seja em repouso ou em trânsito. Eu posso trocar a porta padrão, forçar uma porta padrão alta do meu recurso, principalmente banco de dados. Muitas vezes eu já fui questionado por tanto as minhas equipes de segurança interna da empresa ou compliance externo, a porquê a gente utiliza a porta padrão de banco, entendeu? Então, por que já não nascer com portas mais altas ou portas dinâmicas, o Terraform consegue entregar isso para a gente de forma muito tranquila. A parte do acesso, né? O Terraform me ajuda a já configurar um acesso mais específico e o Vault, ele entra também para auxiliar aí na geração de acessos temporários, né? Porque muitas vezes as tecnologias de banco de dados mais conhecidas, elas não geram um usuário que expira ou o usuário em si. Ele tem uma senha que pode vir a expirar e tudo mais, mas não o usuário. Então, muitas vezes você quer expirar tudo, você não precisa de um usuário forever. Você precisa de um usuário ali para um determinado momento fazer uma gemude, né? Fazer uma manutenção no ambiente, esse usuário pode morrer junto com todos os seus acessos. Então, isso acaba sendo compliance, que é o próximo item aqui, né? E muitas auditorias olham com muito cuidado para isso, tá? Eu já passei por N auditorias, eu já respondi N auditorias, que os caras batem forte em metodologia de acesso à camada de banco de dados. Puts, você acessa, você tem usuário e senha do banco, né? E que nível de acesso esse usuário tem? Ah, ele é um usuário administrador. Puts, você já está num compliance na entrada, né? Então, usuários nominais. Puts, eu não posso ter ambientes produtivos com usuários nominais, por exemplo, só usuários de serviço. Então, como eu resolvo isso? Se eu preciso entrar muitas vezes, ou dar um acesso para um dev, acessar a produção e arrumar alguma coisa, mesmo que seja na mão, mas para que seja tempestivo, né? A resolução do problema, tá? Então, para ser compliance, muitas vezes a gente precisa de uma ferramenta que nos auxilie, o Vault entra nessa parte. A parte do versionamento, né? Quando a gente fala de terraform, a gente está falando de infraestrutura como código. Então, eu posso tanto construir módulos padronizados de geração de ambiente de banco de dados para a minha organização, quanto também versionar esses módulos, né? Versionar a minha infraestrutura. E essa é a grande vantagem aí que outros palestrantes aqui já comentaram em palestras anteriores. A vantagem de eu ter uma infraestrutura como código é poder versioná-la e poder até mesmo testá-la. Aí também citar um padrão para essa infraestrutura. Puts, a gente vai... Eu vou demonstrar um terraform aqui onde eu seto certos padrões que até entra na questão do hardening, né? Puts, eu quero que o ambiente produtivo sempre tenha o multi-haze habilitado, sempre tenha ali uma alta disponibilidade, sempre tenha o ambiente criptografado, enfim, algumas dessas questões, tá? Aí falando de terraform, né? A gente tem os providers de banco de dados. Cada provider de cloud, ele vai ter ali uma área onde você vai disponibilizar um determinado da tecnologia de banco de dados que aquela cloud disponibiliza, tá? Então, você também tem a possibilidade de utilizar o terraform com providers para acessar banco de dados diretamente. Então, o terraform, ele já tem certos providers para bancos de dados SGBD relacionais, não relacionais. Se eu olhar aqui, ó, pesquisar rapidamente, eu estou aqui no registry, né? Terraform, sei lá, vou colocar PostGree. Eu tenho aqui um provider, por exemplo, tá? De PostGree SQL. Então, eu posso aqui utilizar esse provider de PostGree, né? Acessar o meu banco de dados PostGree e poder gerar vários outros artefatos, criar usuários e afins, tá? Eu tenho recursos que eu posso utilizar, ó. Dar grants, por exemplo, tá? Criar banco de dados, isso é interessante, tá? A questão de criar um banco de dados. Muitas vezes, você quer dar acesso apenas a um banco de dados. Você não quer dar acesso a todo um servidor, né? Isso também é segurança, né? Eu posso utilizar o terraforming já para criar toda a infraestrutura, criar os bancos de dados necessários e criar os acessos para aqueles bancos de dados e os grants, né? Que são os acessos específicos desses usuários para esses bancos de dados. Então, eu acabo tendo uma granularidade bem profunda na disponibilização de database de banco. De forma muito, muito deep mesmo, tá? Database Engine no Vault, né? O Vault, praticamente, desde a concepção dele, ele tem um database engine onde ele suporta os principais tecnologias de banco de dados aí de mercado, né? Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL, MongoDB, entre outros. Tá? E muitas vezes, eu não vejo, né? Eu participei de alguns projetos e ainda participo de projetos onde a gente tem colocado essas tecnologias de banco de dados para dentro do Vault, né? Muitas vezes, a gente deixa tudo na mão do DBA para ser criado os acessos, né? Só que, putz, por que eu não posso, eu como DBA também, né? Pensar, pô, por que eu não gero isso em termos de código, né? Por que não traduzir isso para código? Para facilitar meu dia a dia, para isso ser reproduzido, reproduzível, né? E tenha, de certa forma, um padrão, tá? Então, com o Vault, eu consigo disponibilizar aí via os Database Engines, né? O acesso a banco, tá? Então, vamos para a demo. De fato, não tem muitos slides aqui, né? O que eu tenho, tá? Termos de ambiente. Se eu olhar aqui para o meu Terraform, eu tenho um Terraform aqui, que, basicamente, ele tem um módulo que gera um banco de dados RDS, no caso aqui, um SQL Server, tá? É um módulo até que bem completo. Por que eu declarei praticamente tudo isso? É muita coisa aqui opcional eu declarar, tá? Mas, se eu olhar aqui para as minhas variáveis de entrada, qual o cuidado que eu estou tendo, que eu estou querendo ter com esse ambiente de banco de dados? Eu quero que ele tenha um ambiente bem definido, tá? Então, aqui, nas minhas variáveis, eu estou já setando um certo padrão, que aqui eu estou validando qual tipo de ambiente, ambientes disponíveis que eu tenho na minha infraestrutura, que aqui, no caso, é Dev, Homolog e Prod. Tá? Em ambientes maiores, desculpa, vocês vão perceber, vocês vão encontrar até contas diferentes para cada ambiente. então, é importante você fazer essa separação e manter um padrão para que você não tenha dores de cabeça lá na frente. Porque se você deixa cada pessoa da sua organização criar um ambiente distinto, você perde o controle dos recursos que estão nascendo, né? Principalmente, se você trabalha com múltiplas contas. Quanto mais distribuído é a sua infraestrutura, mais cuidado você precisa ter tanto com padrões de criação de infraestrutura como nomenclatura e afins, tá? Isso tornará a sua vida, parece ser algo chato no início, mas tornará a sua vida extremamente mais fácil no futuro, tá? Então, meus ambientes, eu já tenho um valideixo aqui na minha environment para falar, pô, eu só posso declarar Dev, Homolog e Prod, tá? Não pode ser nada além disso. Ele vai validar, se eu passar qualquer coisa diferente, ele vai estourar um erro para mim no meu terraform. Tá? Ele vai falar, ó, esse argumento, né, essa variável que você está passando, o valor para a variável que você está passando está errado. Isso ele já vai te estourar no plano, tá? Aqui eu tenho um map para traduzir basicamente esses ambientes, né, para um nome mais completo, Developer, QA e Production, tá? Aqui é perfumaria, tá? Mais para questões de tagueamento. Devendine, aqui também eu fiz um map porque eu já estou setando um outro padrão aqui, por exemplo, tá? Então, para ambiente de desenvolvimento, por default, se ninguém passar qual que é a versão que ele quer de banco de dados, eu estou falando aqui que eu estou criando um SQL Server, né, para esse módulo. Eu vou criar um SQL Express, por quê? É um banco que não cobra licenciamento, vai ser gratuito, né, o caso do SQL Server, mas ele vai ser bem limitado, então, às vezes eu posso, eu estou setando um default, mas eu posso deixar aberto para a pessoa passar o valor que ela precisar aqui, tá? Se ela quiser um standard, ela pode passar, ou enterprise também, no caso, mesmo que seja um ambiente de desenvolvimento, tá bom? Aqui, a porta, lembra que eu falei que é interessante você trabalhar com uma porta alta, não default, ou por questão de segurança, então, aqui eu já seto, se a pessoa não passar nada, eu estou passando uma porta alta, aqui, para que o pessoal não sete por padrão uma porta default. Se você não passa essa informação aqui no módulo RDS, né, deixa eu achar aqui, DBport, aqui, ó, ele vai setar padrão, tá? Aqui no caso, 1433. Versão da Engine, aqui eu também posso forçar a última sempre, putz, por que isso é interessante? Porque imagina só, está nascendo ambientes de banco de dados novos, no seu ambiente, e está nascendo ambientes, por exemplo, banco de dados SQL Server 2016. Não é tão antigo, mas já é, pode ser, não complice para alguma consultoria, tá? Então, putz, eu vou sempre tentar assustar o mais atual possível que o meu módulo suporte, tá? Aqui, o meu cloud suporte. Então, aqui eu estou trabalhando com a última versão do meu banco de dados, do SQL Server, no caso, tamanho de instância, lembra que eu falei de padrão? Por ambiente também, putz, no desenvolvimento, pode ser uma instância T3, a instância mais barata. Em homologação, já coloco uma M5, né, para eu conseguir simular, fazer stress test e afins. Em produção, vou colocar mais memória, então, vou trabalhar com uma instância de família R, por exemplo, que é mais indicada para bancos de dados que consomem bastante memória, no caso do SQL Server, por exemplo. Storage Type, por exemplo, estou setando mais um padrão, GP2, porém, e aqui eu também estou validando isso, por quê? Eu poderia aqui, deixar aberto, colocar só o padrão do GP2, mas, aí, alguém poderia vir passar na variável um tipo de disco não SSD, que eu tenho ali uma maior performance, até uma questão de IOPS mais elevados. No ambiente de banco de dados produtivo, por exemplo, eu não posso ter um ambiente de banco de dados sem ter um disco performático, então, alguém poderia aqui setar um disco mecânico, por exemplo. Então, para evitar isso, eu estou aqui, inclusive, validando essa informação, tá? Deixa eu ver tempo, tá? O que mais aqui, tá? Que eu estou setando como padrão? 50 GB de storage, aqui eu posso facilmente trabalhar com outra quantidade, IOPS também por default 1000, janela de backup, isso é interessante, né? Muitas vezes, eu não vejo as pessoas colocando uma janela de backup, o backup entra no meio do dia, aqui, para o padrão, eu já estou setando para entrar ali, no caso aqui, é o TC, vai entrar 9 horas da noite, que já é um horário não comercial para muitos sistemas, mas ele pode ser alterável aqui, você pode colocar no momento que quiser. Aqui, janela de manutenção, domingo, das 2 da manhã às 8 da noite, às 8 da manhã, aqui no caso, o TC vai ser das 11 da noite até 5 da manhã, por exemplo, tá? E assim por diante, performance insights 7 dias por padrão, e aí algumas variáveis mandatórias, né? subnet group, eu tenho que ir na minha cloud e ver qual que é a minha subnet grupo padrão, e algumas questões de tagueamento, né? Nome da aplicação e do negócio, tá? Para eu poder separar ali em termos de billing, né? De centro de custo, o que que, em termos de recursos que estão utilizando, tá? Aqui ainda, eu acho que é interessante mostrar, a importância de você também trabalhar com locals, para você estar mais padrão ainda, para você estar mais hardware ainda. Tamanho da instância, tô pegando aqui, engine também. Storage outscaling, muitas pessoas não olham para essa, eu vejo que muitos ambientes até produtivos, o cara não se preocupa, putz, vai acabar o espaço em disco, às vezes você precisa ali de uma margenzinha a mais, para o ambiente não parar, né? Então aqui eu já coloco, se for um ambiente produtivo, eu coloco duas vezes o valor do Stories e Size que eu já declarei, então no caso, se eu deixar por padrão 50, ele vai declarar 100 de outscaling, então ele vai conseguir crescer, se ele bater 50 até 100, tá? E se for num ambiente ou outro qualquer, ele vai colocar mais 50% de espaço, aí no caso vai dar 75 giga, tá? Então eu tenho essa, algumas formas simples aqui de validação, de manipulação das variáveis que eu estou passando para esse ambiente ser criado, tá? Nome da instância, eu já estou, inclusive, trabalhando com tag de aplicação e tal, para gerar o nome do banco, lembra que eu falei do padrão? Isso é um padrão de nomenclatura, você vai passar a instância, o nome da aplicação, no caso, né? como o tag e o environment, o ambiente, então ele vai criar lá o nome da sua aplicação e o nome do ambiente em si e vai gerar o seu banco de dados, isso sempre vai ter um padrão, tá? Vai por mim, isso facilita muito o dia a dia de quem administra esses ambientes, tá? Para meter group também, o padrão de nomenclatura, a parte de versionamento, olha os storage types, ó, opa, deixa eu fechar aqui, storage types for produção, ele necessariamente vai ser I1, aqui, por exemplo, eu estou perguntando, é produção? Se sim, eu vou setar I1, por mais que você passe GP2, eu estou forçando o I1, tá? Justamente para meus ambientes produtivos terem esse padrão forte de disco, beleza? E algumas tags aqui também, eu estou passando, já estou setando tags aqui dentro do meu locals e passando isso para o meu banco de dados, tá bom, gente? Então, quando eu rodei, eu não vou rodar aqui o Terraform novamente, porque demora 20 minutos, né, por ser uma instância de certa forma grande, é, o que ele gerou, né? Deixa eu voltar aqui, só mostrar minhas variáveis, né? Eu tenho o TFVARES aqui, então, o que eu passei de environment? PRD, subnet group hashcorp, está até um pouquinho errado, mas é isso, aplicação hashcorp.br 2021 e business demo, tá? Se eu olhar aqui, ele concatenou, então, o meu application com o meu environment, então, já gerou o the band identifier certinho, tá? O que mais que eu citei? As tags, né? Application hashcorp.br 2021, business demo, maravilha. em termos de configuração, uma R5XLarge, porque eu gerei produção, não, PRD, certo? A versão, ele setou bonitinho aqui, eu gerei um parameter group aqui, tá? Então, ele foi lá e criou um parameter group customizado, se eu olhar aqui para os meus artefatos, eu tenho parameter group, eu tenho security group, tá? Então, tudo nesse módulo já é gerado de forma dinâmica, bonitinho, sobre o que, de fato, o que eu preciso para fazer esse banco de dados funcionar, tá bom, gente? Então, basicamente é isso, em termos de terraforma, para essa instância de banco, tá? Para gerar uma instância de banco de dados com multi-AZ, bonitinha, né? De forma produtiva, por exemplo. Aí, eu tenho o meu vault, tá? É um outro módulo, tá? Fiz um módulo apartado, para poder conectar nessa instância e gerar os acessos para essa instância propriamente dita, tá? Então, tem o provider vault, tá? Onde eu passo, aonde está esse meu vault, o token de autenticação neles, com ele, certo? Estou montando aqui um database, no caso aqui, então, se eu olhar aqui, vou voltar aqui, ó, eu tenho um vault rodando aqui, nessa IP, porta 8200, tá? Porta padrão dele, eu vou montar aqui um novo engine, tá? Que no caso, eu vou chamar de MSQLDB, tá? E ele é do tipo database, né? Como a gente já havia visto, ele tem essa possibilidade de a gente trabalhar com engines de banco. Aqui, eu estou criando um back-end, tá? Que no caso aqui, a conexão com o meu banco de dados propriamente dito, eu vou ter duas roles dev admin, que eu vou deixar que esse back-end seja conectado a partir dele, tá? Eu tenho um template de username que será criado, então, eu vou pegar aqui algumas variáveis de ambiente, né? Display name, role, e algumas coisas do sistema operacional, só por desencargo de consciência, eu poderia nem estar passando esse cara aqui, ele geraria um padrão aleatório, tá? O alt, para gerar o usuário, o usuário temporário, no caso. E aqui, a minha connection string com o meu banco de dados, então, padrão, né? Tem que lembrar de colocar aqui MSQL, senão ele vai se perder. Então, a SQL Server, tem usuário senha, endpoint e port, tá? Aqui, eu também estou forçando a parte de encriptação e validação de certificado. E aí, aqui, as minhas duas roles. A database engine de banco de dados do Vault, ela trabalha com roles, tá? Cada role, eu tenho um login sendo gerado, aqui no caso do SQL Server, poderia ser uma role, no caso do PostB, poderia ser um usuário, no caso do MySQL, Oracle, tá? Aqui, no caso, eu vou gerar um login e também vou gerar um usuário dentro do banco de dados Vault, tá? Aqui é interessante perceber como que o Vault trabalha, tá? Ele sempre vai ter uma role e, dependendo do ambiente que você tiver, se você tiver no ambiente on-prem, por exemplo, você não tem limitação de acesso, você pode, por exemplo, gerar um usuário admin aqui, com permissão total, um DBA, no caso do ORA, com sysadmin, no caso do SQL Server, que ele tem acesso a tudo, toda a instância e tudo mais, um usuário DBA mesmo, tá? Mas aqui, no caso, eu estou gerando uma role de banco de dados para o desenvolvedor entrar num banco de dados, apenas no banco que ele tem permissão, tá? E aqui, uma role de admin, aqui no caso, ele vai ter só leitura, se eu olhar aqui, create user, for login, eu crio um login, entro no banco de dados onde ele vai ter o acesso, crio o usuário, e dou um grant apenas de select para esse usuário, tá bom? No caso dessa role admin, ele vai ter acesso de leitura escrita, tá bom? Duas roles bem simples. E aí, o revocation aqui, nada mais é do que dropar esses usuários, eu tenho um TTL de 60 segundos, um minuto, e um max TTL, se eu quiser renovar esse TTL de alguma forma, de 5 minutos, tá bom, gente? Aqui, deixa eu passar aqui também para 5 minutos, beleza? Vamos fazer um teste aqui para ver se vai rolar? Aqui, no caso, eu estou na parte da minha máquina, né? Então, vou entrar no vault aqui e vou rodar um terraform init. Aqui, no caso, eu já havia rodado, então, o back-end já existe, vou dar um terraform plan para a gente ver o que ele vai criar dentro do nosso vault, tá? Então, ele vai criar lá o back-end, tudo bonitinho, usuário, as roles, tá? Então, vou dar um apply. Beleza, a gente está me perguntando aqui, ah, deu erro, login fail for user admin ads. Então, ele deu algum erro aqui, deixa eu dar um refresh. Acho que eu alterei alguma coisa na senha. Deixa eu ver aqui. aqui as variáveis que eu estou passando, meu tfvars. Aqui não, eu coloquei a senha errada, né? Deixa eu pegar a senha aqui que eu gerei do meu rds, do meu terraform. Eu gerei uma senha hashcorp.br em 2021. Então, salvar aqui, dar um apply novamente. Yes. Agora sim, ele criou tudo bonitinho, se eu quiser vir confirmar, é só eu dar um refresh, ó, ele criou a database engine, msql, criou uma conexão com o meu banco de dados e criou as roles. Então, ele criou a conexão msql certinha com os acessos e tudo mais, tá? E criou as roles também, tá? Então, ele deixou aqui tudo bonitinho, é... Time to leave uma hora, tudo mais. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou gerar o acesso, né? Para tentar me conectar aqui na minha base. Aqui, no caso, vou dar um read no credits. Então, eu tenho a engine em msql, vou em credits e vou gerar um usuário da role admin, tá? Not found, deixa eu ver. Ah, aqui é dp, né? Vou ver ali. Ó, eu gerei uma dev, gerei uma admin, beleza? Ah, como? Quero saber se gerou mesmo. Aqui eu já tenho um select pronto para mostrar para vocês, ó, ele gerou daquele padrãozinho lá, um usuário root dev e um usuário root admin, como está aqui, ó. Root dev, root admin. E ele gerou esse password aqui. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar aqui, jogar esse senha. Deixa eu jogar esse admin aqui. um pouquinho. Beleza, ó. Conectou na base e ele tem acesso à base vault bonitinho aqui, tá? Posso conectar normalmente aqui, beleza? Depois de algum tempo, esses usuários vão ser deletados. meu dev já foi deletado porque eu coloquei o TTL de 60 segundos. Logo, ele vai sumir depois de 60 segundos, ele vai ser dropado, tá? O admin aqui, eu acho que eu coloquei um TTL maior. Não, tá 60 também. Daqui a pouco ele deve sumir aqui. Deixa eu até desconectar, né? Desconecte. Ó, vou até mostrar para vocês aqui a questão do dev, né? O usuário sumiu, logo, eu não posso, eu não devo conseguir acessar mais meu banco de dados aqui. É, login failed, tá? Se eu vier aqui no meu SQL Server e olhar no error log dele, error log, eu posso ver, ó, que ele tentou acessar, mas ele não achou o login, tá bem pequeno aqui, deixa eu dar um .r, ó, login matching name provided, code not find login. Então, de fato, ele excluiu a conta, tá? Beleza, gente? Então, é, basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, algo bem simples, mas que eu eu entendo que muita gente acaba não fazendo, tá? Tendo essa possibilidade, muitas vezes, já vi o pessoal ter vault na empresa, mas não trabalhar com essa capacidade de gerar usuários sobre demanda, de forma customizada, e com o tempo para você ser compliance, né, em termos de usuários nominais e tudo mais, tá? E ter uma certa segurança também, controle a nível de acesso que você pode ter no seu ambiente, tá bom, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, fica à disposição. De qualquer forma, agradeço aí, já, a participação de todo mundo. tá no mudo, Davi. Desculpa. Não tô vendo nenhuma pergunta aqui no chat agora, né? Acho que era isso, então, né, William? Algum comentário adicional? Não, só queria, novamente, agradecer a todos vocês, a organização, esse evento maravilhoso, o HashCorp é 10. Uso tudo. Espero no ano que vem poder trazer algo com o Baldur aí na mesma linha. Assim, espero. Qualquer coisa que você precisar, você pode contar com a gente. Valeu.